...também com o magasalho do clube, do Parque dos Príncipes. Feliz o pênalti, quem bate? Cavani ou Neymar? O árbitro autoriza, tem bola volando. É Paris Saint-Germain e Bordeaux. Só o PSG toca na bola. Neymar tocando pela primeira vez na bola. Passe longo, as costas do Marquinhos, que já prestou atenção ali na frente no Deprevir, que arrisca de Canhó. Formando a sua barreira, 4 minutos e meio e Neymar. Autorizou o árbitro, vem aí Neymar, pé direito na bola, jogou no alto. Vem a categoria pra bater e Astil até pensa, será que dá? Não dá, é a primeira vez em que chutou o agulho. Coloca, tá rapidinho, Paris Saint-Germain vai desfazendo, né, toda a invencibilidade. Nessa terceira posição também, distante, o bicho pode pegar. Olha o Mbappé, que toque no Mbappé. Neymar na cara do gol pro Cavani. Funciona mais uma vez na história. A letra do Mbappé pro Neymar. O Neymar percebe a movimentação do Cavani. Tira pelo Lerag. O detalhe é esse, que os jogadores do gol. Olha o Neymar, buscando o jogo aqui atrás. Neymar, tava recebendo de frente pra bem, vai... Ganhando pontos, né, com essa característica. Pra Deprevir, Malcom na área. Aí pintaram o cruzamento. Deprevir. Confia o seu jogador. Olha o Neymar, na velocidade, pra deixar pra trás a marcação do Tulalã. Leva pra linha de fundo, ainda Neymar. Vai levando o Deprevir. Aí sim com o Malcom. Pra enfrentar o Kimpé, puxa pra linha de fundo e ganha o Gevaia. Malcom vem aí pra cobrança, bola forte. O Bordô estava perdendo de 2 a 0. Vamos lá, já. Mbappé, jogada toda dele. A sobra ainda é do Bordô, com a chance. Derrata e aperta. Bom o drible. O passe é legal, vem a chance do gol. Cavano, descontando pro Bordô. A movimentação dos jogadores que estão na área esperando pelo desenrolar do lance. Puxado aí pelo Pelenar, que viu o... Ou Cavani. Aí o toque no braço do Otávio. Essa do pênalti. O primeiro após toda a cobrança do pênalti. Pra afastar a polêmica, pra afastar as discussões. Segundo de Neymar no jogo. Vamos ver o Neymar, partiu pra bola. Bola vem aí com paradinha, bateu o Neymar. De uma vez por todas. Mas o gol trata logo de achar o Cavani pra dar o abraço. Dois gols de Neymar. Três. Vamos ver. Draxler. Mbappé. Um passe de três dedos na inversão pra Draxler. Golaço! Um golaço de empate no campo de defesa. Mbappé livre, levanta a cabeça e percebe o Draxler. Passar o Lechuk. Ainda mal, com pedalou. Lechuk. Cruzamento de primeira vez. O desvio. É o gol marcado pelo Draxler. De uma jogadaça. Assistência do Mbappé e a conclusão do alemão. Olha o Neymar. Pra puxar de novo em velocidade aqui pelo lado esquerdo do contra-ataque do PSG. E é escapulindo o legal. Aquela esperada, né? Atrás do Neymar. Caçado pelo Depreville. O Neymar foi... Lechuk avançou aqui na direita. Prefere por dentro lá com o Depreville. Cabeça erguida. Vai ter que mandar a pata do Neymar. Que vai estar na área pra receber do Mbappé. Que prefere o chute. E faltava o dele. Mbappé. A infiltração do Mbappé recebendo em posição legal. Olha o Neymar disparando. O gol é de Mbappé. E o Paris Saint-Germain chega a 6x1, Edinho. Vamos ver o Neymar. Encarando o Otávio. Neymar partiu pra cima. Cai da ponta. Vem pro meio o Neymar. Pancada. Cara, ele faz o pênalti, ó. Malcom autorizado. Vem aí de canhoto. Olhando pro Mareu lá. Ele bateu. É gol! Mais um gol brasileiro no Parque dos Pris. Vem aí. De Maria. De pé esquerdo. A bola passa e passa. A bola passa e passa.